Olá pessoal, aqui é o Professor Barone e mais uma vez estamos aqui juntos para mais um vídeo. Lembrando que você se inscreva no canal, deixa aquele joinha e o comentário. Hoje eu estou com o João Arthur, lembra do João Arthur? Olha aí. Hoje ele é CIO da Wealth da Suno. Eu não poderia deixar de perguntar o que é CIO e o que é a Wealth da Suno. João, seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado, Barone. Então, CIO é a sigla em inglês, acho que nosso mercado tem muito isso de usar siglas em inglês. Então, significa Chief Investment Officer, basicamente é o estrategista-chefe que decide as alocações de investimentos. E sobre a Wealth da Suno, o que é a Wealth da Suno? Ela resolve uma dor de quem quer terceirizar a sua gestão de patrimônio, tem ali um patrimônio acumulado a partir de R$ 1 milhão e quer terceirizar essa gestão, quer passar isso para um profissional e ter gente cuidando e informando a pessoa, ela acaba procurando a Suno Wealth e a gente presta esse serviço aqui na empresa. E por que o João está aqui? Porque hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, que é essa diferença entre diversificar o patrimônio e pulverizar o patrimônio, que é uma coisa que as pessoas sempre nos questionam. Ah, Barone, eu tenho 40 fundos, eu tenho 50 fundos imobiliários, né? Assim, João, e é uma dificuldade grande que eu tenho, eu tenho uma regrazinha aqui comigo que eu gosto sempre de falar, mas assim, eu queria te ouvir como um profissional experiente, você, assim, um gestor de capital das pessoas, um alocador de capital das pessoas. Então, o que você tem para dizer para a turma toda que acompanha aqui, principalmente dentro desse contexto de fundos imobiliários, qual é a diferença entre diversificar e pulverizar? Perfeito, né? Começando pela diversificação, eu diria que não só ela é recomendável, como ela é obrigatória, né? Acho que muita gente gosta de falar no mercado clichê que, ah, não tem almoço grátis, não, tem um único almoço grátis e ele se chama diversificação porque é um almoço grátis, porque você pode reduzir o risco da sua carteira sem comprometer o retorno. Então, ele é necessário, tanto via classe de ativos, e a gente faz muito isso na UELF, ou seja, a gente tem fundos imobiliários, ações, renda fixa, uma série de classes de ativos, quando dentro de cada classe de ativo, ou seja, dentro do fundo imobiliário, a gente vai ter tijolo, vai ter recebível, vai ter tijolo aqui na Faria Lima, vai ter galpão logístico em Pernambuco, uma série de ativos específicos com diferentes características expostos a diferentes setores da economia, diferentes riscos. Quando é que a diversificação vira pulverização? Quando ela se torna excessiva e, a partir de dado momento, você não tem um retorno marginal em acrescentar mais um ativo e você passa só a ter o problema de acompanhar aquele ativo, mais uma... Imposto de renda. Imposto de renda, pô. Quando chega nessa época do ano, a gente sabe a dor que é isso. Então, você passa a não ter mais o benefício da diversificação e passa a ter o trabalho de acompanhamento. Qual o número mágico? Aí é uma pergunta difícil, depende muito do tipo de ativo que você está comprando, se você está comprando ativo multimóvel ou monoimóvel, depende de muita coisa, mas eu acho que é importante saber a sua opinião também. A gente, numa carteira de fundo imobiliário, eu diria que se você comprar 10 a 15 fundos imobiliários bons, bons gestores, multi-clin, ativos robustos, eu acho que dá para ter uma diversificação ótima sem você estar ali pulverizando e ter 40, 50... Então, eu tenho uma opinião sobre isso que é o seguinte, depende da exposição de PL. Eu vou falar dentro do mundo fundos imobiliários, tá? Até 20%, você tem vários clientes lá. Então, até 20% de exposição em fundos imobiliários, eu acho que esse número de 8, 10 é um número legal. A partir do momento que você tem de 20% a 50% de exposição do patrimônio em fundos imobiliários, eu já gosto desse número mais perto de 15%. Perfeito. E quando você tem mais do que 50%, ou seja, aquele cliente, ele é necessariamente uma pessoa focada em fundos imobiliários, enfim, aquele investidor, cliente, investidor, como eu estou dizendo aqui, aí eu já acho que é um número mais perto de 20%. Mais do que 20%, eu acho que ele começa também a perder o próprio sentido da diversificação. Mas uma coisa que eu queria te ouvir, eu gosto muito de usar o termo diversificação seletiva, eu gosto de dar nome e sobrenome. Porque é igual um time de futebol, se eu seleciono bem para disputar uma Copa do Mundo, eu estou levando jogadores que eu escolhi, que diversifiquei dentro das posições, o goleiro, o zagueiro, o meio de campo, o atacante, o centroavante. Estou selecionando bem, isso é uma diversificação seletiva. A pulverização é quando ela não tem estratégia. Aliás, você pode ter uma carteira pulverizada, às vezes você está falando do número, você citou o número, né? Ah, começa a perder o benefício. Mas eu acho que não é só número, é o que te leva a tomar a decisão de investimento. A pulverização não combina com conhecimento. A pulverização é, eu recebi um dinheiro, eu recebi uma herança, eu vendi um imóvel, eu recebi um bônus, eu recebi um acerto, eu estou com uma bolada de dinheiro, eu vou lá e jogo esse dinheiro de qualquer jeito. Eu espalho esse dinheiro, eu pulverizo esse dinheiro. Não é muito pelo só o número também, é pela forma. A diversificação faz com que você escolha a sua estratégia, monta a sua tese de investimentos, e aí aloca o capital dentro de uma proposta. Você concorda, discorda? Concordo 100%. Eu vejo muito isso como uma carteira de ações, por exemplo. Muitas vezes a pessoa acha que está diversificada, mas quando vê metade da carteira da pessoa está em um único setor, ou não em um único setor, mas está exposto a um único risco, por exemplo, risco de empresa estatal. Você está ali com três empresas estatais diferentes, mas todas têm o mesmo risco estatal. Então, eu acho que essa diversificação tem que ser inteligente, concordo, tem que ir bem além do número. Em fundo imobiliário, você fazer a complementariedade entre papel e tijolo. Dentro do papel, você olhar o high yield, o high grade, você olhar que tipo de crise você está exposto. E aí dentro do tijolo, graças a Deus, hoje a gente tem muitas opções. De ter shopping, lajes, enfim. Aí o céu é o limite. Então, concordo muito com o seu ponto. Além do número, esse vai ser meu décimo primeiro. É a forma. É você adicionar um perfil de risco diferente que vai te gerar uma renda. Esse é o ponto, principalmente quando a gente está falando de fundo imobiliário. Uma renda descorrelacionada do que você já tem. Então, concordo 100% com a sua afirmação. É isso. Pessoal, então gostou do vídeo? Deixe o seu comentário aqui embaixo se você está diversificado ou se você está pulverizado. Lembre-se que conhecimento é a premissa da resposta. Se você estudou bem antes de colocar o dinheiro, você diversificou. Se você não estudou, você pulverizou. Isso também não é um problema. Dá para você tirar essa diferença aí com o conhecimento, buscando. Eu falo que as suas escolhas mudam de acordo com o seu conhecimento. Então, à medida que você vai buscando mais conhecimento, você vai calibrando isso aí, não tem problema. João, obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima, então, pessoal. Valeu. Curta o vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti